Isso aí galera, Bento Ribeiro, subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte, chegando aqui na estação de trem, depois de ter pego aí nossa estação principal Deodoro, chegamos em Bento Ribeiro, chegando aqui na Academia Fada, Academia de Jiu Jitsu, que deu origem aí ao Jiu Jitsu Fada e permitiu que muitos de nós conhecêssemos o Jiu Jitsu que hoje a gente pratica. Desde o dia 27 de janeiro de 1950, a Academia Fada tomou seu espaço dentro do peso. Oswaldo Fada, o precursor do Jiu Jitsu adaptado, precursor do Jiu Jitsu na Zona Norte, permitiu que nesse espaço muitos de nós conhecêssemos o Jiu Jitsu brasileiro, por origem da família Fada, lá na Barinha do Brasil, através de Luiz França e o nosso grande mestre Oswaldo Fada. E agora a gente vai conhecer a Academia, ok? Grande abraço! Chegamos na Academia Fada, é meu pessoal aqui. Chegamos na Academia Fada, é meu pessoal aqui. Essa é a Academia Fada, sejam todos vocês muito bem-vindos, acompanha a gente. Em 1942, quando Oswaldo Fada saiu da Marinha do Brasil, ele por incentivo de Luiz França decidiu dar continuidade ao mesmo Jiu Jitsu, que era defesa pessoal na Marinha, na sua comunidade. No caso aqui, Bento Ribeiro, onde toda a sua família nasceu. O avô deles, João Fada, seu irmão Humberto Fada, Xandu, todos eles da mesma região. Então, o Oswaldo Fada decidiu dar continuidade. Lá para o meado de 1948, junto com o Xandu, ele abriu o primeiro espaço que foi na casa do Xandu. Logo depois, em 1950, ele abriu esse espaço que vocês estão vendo hoje aqui. E vão ter a oportunidade de conhecer um dos únicos mestres ainda que fez aula com Oswaldo Fada e que é o representante hoje, como mestrado, da Academia Fada. O grande mestre Hélio Fada, que tem seu nome em homenagem ao Hélio Greice. Já que Oswaldo Fada e Hélio Greice eram grandes amigos. Então, daqui a pouco, vocês vão assistir muito sobre nós e tenho certeza que vão gostar muito. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Sando Padial, o canal Padial Jiu-Jitsu. Mais uma vez, trazendo conteúdo relevante para vocês. Hoje vamos falar sobre a família Fada. Essa grande família que deixou um grande legado aí para o Jiu-Jitsu brasileiro e mundial. Hoje estamos com o grande mestre Hélio Fada, Alexandre Paiva, Renan Fada e o grande historiador e professor Fábio Kutacal, sempre aqui contribuindo com essas grandes matérias. Fábio. Mais uma vez, obrigado, Sandro, por estar aqui no canal Padial Jiu-Jitsu. Hoje nós vamos fazer uma live histórica, um vídeo histórico, dentro da Academia Fada de Bento Ribeiro. Vamos falar com o mestre, grande mestre Hélio Fada e o professor Renan Fada e o professor Alexandre Paiva. Quer dizer, hoje nós vamos tirar as informações da fonte, realmente. Vamos falar de grandes acontecimentos que tiveram, que a Academia Fada passou. E vamos falar, principalmente, vamos estar fazendo uma coisa exclusiva. Vamos estar mostrando aí o baú secreto das técnicas da família Fada. Vai ser muito legal hoje. Eu queria já começar pedindo para o grande mestre Hélio Fada, faixa vermelha, se apresentar e falar a relação dele aí com o grande mestre Oswaldo Fada. Tudo bem, mestre? Como é que está o senhor? Estou bem, estou ótimo. Bom dia, prazer estar contigo nessa entrevista. Excelente. Meu nome é Hélio Fada, né? Sou professor de Educação Física, sou professor de Arte Marcial, especificamente de Jiu-Jitsu. 73 anos de idade e 65 anos de Jiu-Jitsu. Toda uma história aqui dentro da Fada Jiu-Jitsu, com essa família Oswaldo Fada, Humberto Fada, sempre comprometido com a nossa história. Certo? Legal, mestre. Eu queria já começar logo a nossa entrevista perguntando o seguinte. O senhor acha que o Jiu-Jitsu da Academia Fada tem características próprias que podem se diferenciar das outras academias? Que características seriam essas? Bom, vamos nos reportar ao início dos trabalhos da Fada, com o meu tio Oswaldo Fada, com o Xandu. A diferença era o tipo de abordagem, o trabalho que era feito, o comprometimento com as categorias. Outra coisa também era por se tratar de um trabalho na Zona Norte do Rio, com pessoas de baixa renda, pessoas que realmente não podiam praticar o esporte em outras regiões, porque realmente não tinha condições financeiras. Então, a diferença era exatamente isso. A postura do meu tio Oswaldo Fada, de abordar essas pessoas sempre muito simpáticos, muito empáticos, muito carismáticos, e sempre procurando ajudar as pessoas com esse trabalho de Jiu-Jitsu. E recebia a todos aqui nesse mesmo espaço que nós estamos hoje, né, conversando. E todos aqui subiam essa escadaria e tinham realmente um atendimento de alto nível, né, no sentido de que eram tratados com muito carinho, muita educação. O Jiu-Jitsu era um cara que tinha um temperamento, assim, alegre, bem-humorado, tratava todo mundo bem, né, sempre simpático, sempre sorrindo. Era um cara irreverente e tinha, assim, totalmente extrovertido, né, e fazia esse trabalho maravilhoso. E a academia recebia esse povo todo e essa é a diferença. A questão da forma de introdução ao Jiu-Jitsu, a apresentação e, mais uma vez, né, a personalidade do meu falecido tio, que era uma personalidade, assim, cativante, né, ele é um cara que, realmente, um cara que conhecia, gostava logo dele, porque ele tinha uma empatia muito grande com as pessoas e um grande comprometimento com aquilo que fazia. Agora, quanto às técnicas, quanto a essa parte, eu acho que não existe, como dizia o meu pai, meu tio, não tem golpe atômico, né, os golpes são os mesmos, a anatomia é a mesma, cada um tem sua maneira de conduzir, tem um estilo. A diferença é essa, é a forma que você conduz em termos sociais, em termos afetivos e da maneira que você trata as pessoas para que elas possam, realmente, se sentir em casa. Esse é o grande diferencial que nós tínhamos e continuamos com o mesmo comportamento. Esse é o grande diferencial do fato da Jiu-Jitsu, ok? Mestre, o senhor falou uma coisa que eu achei interessante. A posição, né, geográfica aí dentro da cidade do Rio de Janeiro ou da cidade de satélites, né, fazia com que vocês pegassem uma outra faixa de população, né? E lá na academia, vamos dizer, a Grace, eles estavam focados muito em aula particular também, que eu acho que não era o foco aí, aí eram aulas de grupo, certo? E eu acho que isso talvez tenha sido grande diferença entre vocês lá no começo, certo? Geograficamente, a família Grace estava, na época, num polo que realmente era o que existia de mais nobre aqui no Rio de Janeiro, né? Academia Grace, na Avenida Rio Branco. Pô, ali atendia realmente personalidade, celebridade, né? Tem muitos aí que podiam ser citados, que frequentavam o espaço lá da igreja. E a diferença nossa era essa, subúrbio do Rio, área alta, pobre, pessoal que saltava do trem aqui na estação de Bento Ribeiro via a fada, pessoal que trabalhava, operário realmente, né? Que frequentava aqui o nosso espaço, operário de todas as idades, que subiam e ficavam aqui encantados com o que viam, né? E principalmente com a recepção que tinha com o meu tio aqui no espaço, entendeu? Esse é o grande diferencial. Muito bem, mestre. Uma pergunta também que eu acho que é muito interessante. É verdade que o local onde vocês se encontram hoje, já tive o prazer, inclusive, de estar entrevistando o senhor aí, há alguns anos atrás, nesse local que eu achei maravilhoso, né? Que é o local onde a Academia Fada se encontra hoje. Ela é a academia de Jiu-Jitsu mais antiga no mundo, no mesmo endereço? É verdade isso aí, mestre? Exatamente. Hoje é a academia mais antiga, permanece no mesmo espaço. Nosso prédio aqui é um prédio centenário, né? Se nós fôssemos até avaliar de uma forma correta, podia até ser tombado, né? Porque é um prédio que tem mais de 100 anos, né? Então, nós permanecemos no mesmo lugar, realizando esse trabalho, né? Trabalho de Jiu-Jitsu com a família, né? Eu sou o idoso da família vivo, né? Estou já aí com 73 anos. Tenho aqui ao meu lado o meu primo aqui, que é o garoto novo aí, que é um fada autêntico, né? É legítimo. E ele vai dar continuidade. Tem o meu filho, que também não está aqui conosco, mas também é do Jiu-Jitsu, que está trabalhando no Jiu-Jitsu. Então, essa família de lutadores e guerreiros e, principalmente, com a mesma postura, procurando seguir a mesma trilha, o mesmo caminho que meu tio, tio. Tem um cara, tem esse coroa aqui, né? Que trata todo mundo bem com a educação, não faço mais que a minha obrigação, certo? Simpático. Tem o meu primo aí, que é todo simpático, todo alegre, bonitão também, é um cara... Entendeu? Então, é um Jiu-Jitsu que realmente cativa, né? Que atrai. Nós procuramos manter essa característica do nosso Jiu-Jitsu, que é esse. Esse é o nosso comprometimento, certo? Mestre, é uma coisa atual, é até curiosidade mesmo. Esse espaço de vocês, assim, até pelo vídeo, parece bem grande, né? Ele comporta quantos alunos aí, ao mesmo tempo? Olha, eu acredito que você possa colocar aqui, aqui dentro, em torno de 40 alunos, 40, 50 alunos aqui dentro, que você vai conseguir realizar um trabalho, certo? Não hoje, né? Não é conveniente, porque a gente sabe por quê, né? Colocar 50 cabeças aqui dentro, aí, fatalmente, vai dar problema, né? Mas, em termos normais, sem essa situação que o mundo passa, dá para colocar 50 cabeças aqui, sem problema, e você, organizando e realizando o trabalho com harmonia, você consegue ministrar a aula e fazer um trabalhinho até legal, certo? Bacana. Mestre, outra pergunta. O Rio de Janeiro é uma cidade que recebe muito turista internacional, né? E a gente sabe que o pessoal que gosta do Jiu-Jitsu vai visitar as academias. Vocês recebem muito visitante de fora? É porque a Academia Fada é muito falada no exterior também, né? Tenho recebido aqui, nesses últimos anos, algumas pessoas de fora, né? Da Europa, dos Estados Unidos, realmente, o pessoal conhece, né? Inclusive, até existem alguns fatos, assim, interessantes, né? O cara, quando vê essa camisa que eu estou vestindo, vê na Europa um cara vestindo, aí, pô, você é fada, e aí aborda para saber, né? Aconteceu até recentemente com um aluno nosso, que, pô, estava em Portugal, e o cara, pô, você é da fada, e foi conversar com ele. E acontece muito em toda a Europa e nos Estados Unidos, entendeu? O nome, realmente, faz reportar a nossa história do Jiu-Jitsu, certo? Então, pessoal, e agora estamos com o Renan Fada, essa nova geração aí que vem tocando o legado para frente. E aí, Renan, bom te ver de novo aqui no canal. Pô, já é quase um membro, né, do canal. Obrigado aí pelo convite, mais uma vez. É sempre um prazer imenso estar com vocês aqui, participando dessas entrevistas, colaborando aí. E vamos lá, vamos em frente. É isso aí, Renan. Agora, né, vamos fazer uma pergunta, então, como o Sandro bem disse, para a novíssima geração da família Fada, né? Renan Fada, neto do grande mestre Oswaldo Fada. Vai falar um pouquinho agora. Eu gostaria de começar perguntando para ele. Renan, bom, você está hoje aí no templo, né? No templo, né, vamos dizer assim, do Jiu-Jitsu Fada, né? Como que é hoje, como que anda hoje a equipe da Jiu-Jitsu Fada? Você tem uma ideia de quantos associados vocês têm? Quais são os países que o Jiu-Jitsu Fada está, né? Fala um pouquinho da atualidade aí do Jiu-Jitsu Fada. Então, Fábio, primeiro a satisfação imensa estar falando sempre aí da linhagem Fada, né? Hoje, como você falou aí, realmente a gente se encontra aqui dentro do templo Fada, né? Eu venho ombriando aí com o meu primo, Hélio Fada, tentando sempre elevar o nome dele, do meu avô, né? Contando um pouco sobre a história do Jiu-Jitsu, que não pode ser perdida, né? Hoje aí a gente... Temos filiais na Europa, né? Temos bastantes professores aqui no Rio de Janeiro mesmo, levando esse legado à frente, para que não possa ser esquecido jamais, né? Como a gente sempre diz aí, o Oswaldo Fada fez um trabalho maravilhoso aqui no subúrbio, como o meu primo Hélio mesmo citou, né? Com pessoas carentes, deficientes físicos, e isso é a gente continuar dando um passo à frente, né? Abraçando todas essas pessoas que não têm condições financeiras de estarem agregando o Jiu-Jitsu em outro lugar, né? A nossa porta aqui está sempre aberta, para que a gente possa estar passando os ensinamentos que não foram perdidos pelo grande mestre Oswaldo Fada, que é o meu avô. Renan, muito bem. Agora, hoje, nós vamos fazer aí uma demonstração de técnicas, né? A gente vai fazer realmente o que o pessoal tem muita curiosidade, né? Que é saber como é o Jiu-Jitsu ensinado na Academia Fada, enfim. A gente ouve muito falar daquela questão da chave de pé. Hoje, você, particularmente, Renan, você é um cara que pratica a chave de pé. O que você acha da chave de pé nas competições atuais? Me fala um pouquinho dessa parte aí. Então, a chave de pé é o carro-chefe da Fada Jiu-Jitsu, né? Da onde veio a história toda do Oswaldo Fada. Então, eu sempre quando eu estou treinando com os meus alunos, ou aqui mesmo na Fada de Vento Ribeiro, né? Às sábados, a gente sempre reúne um treinão. A gente sempre procura estar treinando a chave de pé para que não perca essa essência do Jiu-Jitsu, né? Que é uma referência muito grande aí dentro da história do Jiu-Jitsu brasileiro. É a chave de pé, que foi onde o meu avô conseguiu uma visão muito além do Jiu-Jitsu, né? que faz parte dessa linhagem. Bacana. O que eu acho legal é que a gente sempre fala dos Fada como uma questão histórica. Também falo que as coisas que estão acontecendo... Mas vai ser muito bacana a gente mostrar um pouco da técnica aplicada, né? Assim como disse o seu tio, né? O Jiu-Jitsu é o Jiu-Jitsu para todos, mas existe a questão do foco, né? Vai ser bacana a gente ver isso hoje. Tô curioso. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. E aí, pessoal? Dando sequência aqui no nosso bate-papo com os Fada, estamos aqui com o Alexandre Paiva, uma figuraça muito importante do Jiu-Jitsu e do Jiu-Jitsu Fada, né? Já teve algumas contribuições aqui no canal, então já é uma figurinha carimbada, um amigo. E estamos aqui, vamos lá. E aí, como é que tá, Alexandre? Fala, minha rapaziada. Professor Padial, Fábio Kio, sempre uma honra estar com vocês presentes. O trabalho de vocês é muito bacana, especial aí de trazer a cultura do Jiu-Jitsu através do teu canal e todos os projetos do Fábio Kio. Então, nós nos sentimos aqui realmente envaidecido em poder contribuir e vendo o trabalho de vocês, realmente é algo que nos enche de alegria. Obrigado aí pelo convite. O que o Alexandre Pazio fez agora, que vocês viram no vídeo, na abertura, ele mostrando toda a trajetória ali do bairro, a porta da academia, isso é o inédito, entendeu? Então, olha que bacana aí, ó, o nosso repórter de rua. Maravilha! Tô procurando um emprego aí numa grande emissora aí, para repórter, quem sabe? O professor Paiva hoje, para quem não sabe, ele faz um grande trabalho, poderia até dizer, de relações públicas, né? Com o nome Fada, assim como, obviamente, o grande mestre Aero Fada, como o próprio Renan e outros, todos os professores, eu não vou falar de todos aqui, são muitos professores que elevam o nome da academia Fada, né? Mas eu tenho bastante contato com o Alexandre Paiva e eu sei do trabalho que ele faz. O Paiva, inclusive, eu poderia dizer que ele é um dos ortodoxos, né? Então, até porque, além dos jiu-jitsu que ele pratica, ele é um cara também que tem aí uma ocupação militar, aí já esteve envolvido com essa parte militar, ele vai falar um pouquinho depois. E eu queria começar perguntando para ele, desse envolvimento dele com os militares, né? Qual que é o trabalho, que é, na verdade, uma coisa de onde, né? O Oswaldo Fada começou, né? Que ele começou nas forças militares, enfim. E o Paiva mantém isso hoje. Ô, Paiva, qual que é a sua ligação com os militares? Fala um pouco dessa integração que você faz do jiu-jitsu com os militares aí. É muito interessante, porque quando eu falo do jiu-jitsu Fada, eu não falo só de mim. 90% dos praticantes do jiu-jitsu Fada ou foram militares da ativa ou da reserva ou são militares. Então, é uma cultura mesmo da Academia Fada. O Oswaldo Fada, como fuzileiro naval, aprendeu o jiu-jitsu dentro da Marinha do Brasil. Eu também tive a oportunidade de participar dos fuzileiros navais e logo depois da Brigada de Infantaria Paraquedista, em que o nosso grande mestre, Hélio Fada, faz parte, bem como a grande maioria dos que estão aqui. E o jiu-jitsu tem servido de ferramenta para a cultura e desenvolvimento das técnicas de combate e defesa executadas nas forças armadas. O jiu-jitsu na Marinha do Brasil é Carl Schep. Conforme a gente viu aí, Luz França, ele foi o precursor dos ensinamentos de Oswaldo Fada, mas através da defesa pessoal. Essa defesa pessoal foi descoberta há bem pouco tempo que era o jiu-jitsu que nós aprendemos com Oswaldo Fada. A minha ligação hoje, atualmente, eu sou da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, trabalhando com o programa Forças no Esporte, um projeto social que a Guarda tem realizado desde os anos de 2000, para frente com crianças em situação de vulnerabilidade e até mesmo crianças especiais, crianças deficientes. Todo esse projeto, ele já vem dentro dessa cultura do Oswaldo Fada. A minha ligação com os militares, ela é efetiva. Há 21 anos, trabalhando com operações especiais, com unidades especiais no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, desenvolvendo as técnicas de ataque e defesa, que a gente chama de defesa pessoal, ou combate corpo a corpo, baseado dentro do jiu-jitsu. A minha área é essa. Então, a gente mistura as características da eficácia e eficiência do jiu-jitsu, junto com a disciplina e hierarquia tão comum no meio militar. Hoje, lá na Marinha do Brasil, eu atuando no CIAMPA, nesse projeto, bem como no CPOR, nas escolas oficiais da Reserva do Exército, aqui em Bom Sucesso, representando a minha instituição, guarda municipal, através do conselho esportivo, tenho levado a cultura do jiu-jitsu, as pessoas, as crianças em estado de vulnerabilidade e crianças deficientes também. Todo o trabalho esse voluntário, a exemplo da essência do mestre Oswaldo Fada. Muito legal. É isso aí. Agora, Paiva, você havia comentado comigo que, obviamente, o jiu-jitsu Fada está espalhado pelo mundo inteiro hoje e, coincidentemente, nós temos hoje um representante do jiu-jitsu Fada que leva esse nome para a Europa. Você podia apresentar ele e ele falar um pouquinho do trabalho que é feito na Europa? Rapaz, o trabalho da Fada tem crescido sobremaneira. O jiu-jitsu Fada, como todos sabem, não era o jiu-jitsu tão conhecido assim. O segmento Fada é um segmento que, por mais que fosse contemporâneo jiu-jitsu grecia, era um segmento que não teve o seu reconhecimento a nível de todos no esporte do jiu-jitsu, por conta das suas características mais simples, sem tanta divulgação na mídia. Mas, graças a Deus, a coisa tem crescido. E hoje, a gente tem um representante lá na Europa que está trabalhando em todos os países, na França, na Inglaterra, em Portugal, disseminando e fundando os núcleos Fadas com brasileiros e, inclusive, com o pessoal local também, passando essa cultura diferenciada que o jiu-jitsu Fada está até aqui. Eu vou chamar ele um minutinho. Moraes, dá uma passadinha aqui. Vem aqui do meu lado um minutinho. Esse aqui é o Dave Moraes, Fada. Está com a gente lá na Europa. Fala aí o teu trabalho lá, meu camarada. Eu sou Dave Gomes, conhecido como Dave Moraes. Eu sou de Lisboa e fico na cidade de Invelas, na freguesia de Invelas, em Lisboa. E trabalho na Espanha, trabalho na Alemanha, em Hamburgo. E faço esse trabalho com jiu-jitsu dentro da Europa. Eu sou muito reconhecido na Europa por conta, como o mestre estava falando, da camisa Fada. Começou eu andando na rua, o pessoal vendo a camisa Fada. Pô, você é um Fada. Pô, sou um Fada, sei que o outro. E a insistência de aprender as técnicas Fadas. E, além disso, a parte filosófica, que eles adoram. Eles têm sede de entender o jiu-jitsu na sua raiz. A parte filosófica é construída pelo Oswaldo Fada. Então, é isso que nós começamos a disseminar. E eles viram diferencial. Entender que o jiu-jitsu não é só uma arte marcial. E sim, uma outra parte filosófica. O livro contribuiu muito, me ajudou muito na Europa. E o mestre acabou e ajudando a Alexandre Paiva. Faz seminários com eles na Europa, que eles adoram. A gente passa Portugal, Espanha. Agora estamos indo na França. E, assim, eles estão conhecendo a Fada e entendendo que o jiu-jitsu é estar além da arte marcial. Então, David, você estava fazendo esse trabalho com a Fada na Europa. Você falou que está se guiado lá perto de Lisboa. Esse foi o propósito teu na Europa? Você foi lá para isso ou isso acabou acontecendo? Aconteceu que eu vim de praticante, vi o jiu-jitsu, aluno do mestre Hebe e do Alexandre Paiva. Fui para a Europa. Só que quando eu fui para a Europa, a gente não consegue largar a Fada dentro do nosso coração. Então, todas as minhas roupas são Fadas. Fada. E comecei a ser reconhecido na rua por entrevistas igual a essa. Então, o pessoal falou, você é um Fada? Você é um Fada? Eu sou um Fada. Aí, o mestre, eu conversei com o Alexandre Paiva e começamos a fazer um trabalho voltado ao jiu-jitsu na Europa. E assim, aí o que aconteceu? Os professores da Europa começaram a buscar informação com a gente do Fada. Porque eles são professores formados, mas não têm a parte filosófica. Eles não sabem a parte estrutural do jiu-jitsu. Não é só as técnicas. É o que vem depois, o que vem antes das técnicas. Isso aí que começou a agregar para eles, eles começaram a abrir a cabeça e disseminou os Fadas. Então, hoje, eles têm uma necessidade gigante de aprender, principalmente os angolanos. Eles adoram o jiu-jitsu em Fada. Se você for em Portugal, hoje, e falar dos Fadas, os angolanos te dão aula de Fada. Eles adoram. Por conta desse trabalho que nós começamos a fazer e disseminar o jiu-jitsu em Fada. Que maravilha, né? O jiu-jitsu continua transformando. O Pablo, eu gostaria de perguntar para você agora sobre o seu livro. Fala um pouco do seu livro. O que ele aborda? Onde as pessoas interessadas podem encontrar? Fala um pouquinho dele para a gente. Bom, o livro é uma despretenciosa emoção que a Fada teve. Porque o jiu-jitsu, ele é carente de produtos acadêmicos. Ele é carente de literatura. O que nós aprendemos no jiu-jitsu, nós aprendemos na academia. E o que a gente aprende na academia é muito limitado. A exemplo do Oswaldo Fado. Oswaldo Fado escreveu vários livros, assim como seu irmão Guilherme Fada. Para que a cultura do jiu-jitsu fosse muito mais do que intra-academia. E eu decidi, após a morte do Oswaldo Fado, iniciar um trabalho que pudesse relembrar essa história e dar a garantia de que o jiu-jitsu Fado não fosse simplesmente multiplicado através dos conhecimentos intra-academia. Então, eu comecei a escrever um livro. Esse livro ficou grosso e eu entreguei numa editora. E a editora falou o seguinte, olha, Paiva, muito legal o seu livro, mas ela é muito grande. O pessoal, o público do jiu-jitsu, segundo a pesquisa que a gente tem, não gosta muito de ler, não. Eles gostam de figura, eles gostam de imagem. Falei, poxa, então o que a gente pode fazer? Porque eu tenho vontade de publicá-lo. Falou, vamos dividir a sua obra em quatro livros. E foi lançado, então, o volume 1, o volume 2. E temos agora, já está pronto, mas só vamos lançar depois, o 3 e o 4 da obra Endurance, A Vida e Morte do Jiu-Jitsu. É um livro, conforme eu falei, despretensioso, entretanto, com grande carga de informações sobre a história do jiu-jitsu, propriamente dito, desde a sua origem clássica no Japão, o segmento do jiu-jitsu vindo ao Brasil, através do judô, o nascimento do jiu-jitsu fada, e o seu desenvolvimento no nosso mundo contemporâneo. Por como eu falei, é uma crônica, né? É uma avaliação nossa, intra-academia, em que todo o tempo a gente relata a possibilidade desse livro ser cada vez mais melhorado, por conta da carência de informações que o jiu-jitsu tem em termos acadêmicos e literários. Então, está aqui a primeira obra, né? O Endurance número 1. A gente lançou o Endurance número 2. E, por incrível que pareça, ele está sendo vendido em um dos nossos parceiros, que é a Mata Leão, do Pedro. Está lá as obras sendo vendidas. Inclusive, queria agradecer demais aí ao Pedro, e principalmente pela cultura e trabalho que o Pedro, através da Mata Leão, tem levado à frente o jiu-jitsu. Muito parecido com o jiu-jitsu fada, agora através de um site. E é você, né, Fábio? Pô, você é o cara, acompanha a gente ao longo desses anos todos, elevando o nome, não só da família fada, mas do jiu-jitsu em geral. Isso nos enche de orgulho, de alegria, saber que o jiu-jitsu não é simplesmente um conjunto de técnicas de luta, mas uma filosofia de vida, uma forma de se realmente passar e reconhecer que um esporte faz diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, esses livros aqui estão à disposição. Na Mata Leão, são livros simples, fininhos, você que gosta de ver bastante figura, vai ter facilidade de ler isso aqui, é rapidão e, com certeza, muito interessante para aqueles que gostam da história do jiu-jitsu. Sensacional isso aí! Essa ideia foi ideia de gênero, isso aí, Fábio. Dividir o pessoal, então, que não gosta, não é muito afeito à leitura, eu tenho certeza que vai mudar de ideia, porque as histórias que o Fábio coloca são histórias interessantes, não são coisas maçantes, são coisas que um praticante de jiu-jitsu vai gostar de ler, ele vai passar a ter interesse na leitura, isso é muito importante. Agora, Fábio, você fala um pouquinho também de técnica no livro, como que é? É, o volume 3 e 4, ele começa a esmiuçar um pouco sobre as características do jiu-jitsu Fada no desenvolvimento das técnicas propriamente dito. É lógico, o Renan falou aqui, a gente chave de pé, mas é algo que não sai muito daqui de dentro, não, são técnicas que são fechadas ao grupo Fada. Imagina se nós revelarmos a todo mundo, primeiro que nunca foi característica da família Fada, a comercialização do jiu-jitsu. Jiu-jitsu é uma ferramenta de fazer a diferença entre as outras pessoas. E as chaves de pé, como outras técnicas também muito contundentes, elas são colocadas aqui a sete chaves, viu? Só você vindo frequentar a academia Fada ou trabalhando com o Fada, talvez você reconheça. Muitas dessas técnicas, por elas não fazerem parte do portfólio da cultura do jiu-jitsu brasileiro, elas recebem até nomes dos seus autores ou nomes muito comuns em português para que facilite, porque muitas não têm muita explicação, não. Quando você vê, a dor está sendo lançada, a submissão está sendo colocada e, por muitas vezes, a neutralização está sendo alcançada sem que nós saibamos qual é a origem. É uma característica do Hélio Fada também que nos faz sofrer aqui, a gente aprendeu na dor e no suor. Outro detalhe sobre o livro é que é muito interessante porque ele recebe as suas orelhas e toda uma indicação orientada pela família Grace, por muitos Grace, devido a essa união que sempre houve através do Oswaldo Fada e Hélio Grace, muitos de nós temos um excelente relacionamento e os livros são indicados por representantes da família Grace, do Jiu-Jitsu Grace. Bom, professor Paz, então, bom, você havia falado que no terceiro volume do seu livro que está para sair você vai colocar alguma parte de técnicas, né? E eu gostaria que vocês mostrassem aí, então, quer dizer que a gente pode dizer que tem algumas técnicas que vocês tentam preservar como, entre aspas, exclusiva ou até secretas aí do Jiu-Jitsu Fada, é isso? Conforme eu te falei, Fábio, o Jiu-Jitsu, ele é carente de informações literárias e acadêmicas. O que a gente aprende, muitas vezes, é só dentro da academia. A gente, então, no terceiro volume, quarto, nós estamos inserindo o contexto de um conteúdo programático básico para que o Jiu-Jitsu seja cada vez mais estudado. É lógico que algumas técnicas fazem parte do portfólio Fada, são técnicas fechadas, inclusive com características muito interessantes que é o não uso da força. O ego, ele é especialista nisso. Quando você menos espera, ou você está submisso, ou você está neutralizado, ou você efetivamente está sentindo uma dor que não sabe de onde vem, com características de simplicidade. Essas técnicas são fechadas do grupo e da academia Fada. Inclusive, muitas delas recebem até o próprio nome da pessoa ou de algo que ela assemelha, associa, para que receba aquele nome. E a maioria é em português mesmo. Então, essas técnicas são fechadas aqui para a academia Fada e são as nossas características principais. Essas técnicas sem o uso da força, fazendo com que a eficácia seja realmente o ponto crucial das técnicas. E nesse livro, no 3 e no 4, nós estaremos passando grande parte do conteúdo programático básico que o jiu-jitsu deve ter ligado, especialmente à academia Fada. Lembrando que, conforme disse o Hélio Fada, ninguém aqui faz técnica atômica, nada disso. A cada hora o jiu-jitsu se reinventa. O título do livro é Vida e Morte do Jiu-Jitsu, justamente por isso, ele se recompõe, renaice e sempre está sendo reinventado. E é o que a gente está fazendo hoje também, Fábio. O que vocês estão fazendo, você e Padião, é trazer a visão de um novo jiu-jitsu para o nosso mundo contemporâneo, nosso mundo moderno. Então, graças a vocês, muita coisa a gente aprende, está aprendendo e ainda vai aprender com a iniciativa de vocês dois. Padião, muito legal. Eu queria, então, só um gostinho, uma degustação aí dessas técnicas. Você tem como mostrar para a gente? Vamos ver isso daí, Sando, um pouquinho? Uma amostrazinha. Então, se prepara aí, que a gente vai colocar aqui a equipe com o kimono. O mestre Hélio Fada faz questão de se apresentar aqui para vocês como forma de agradecimento a todo o carinho que vocês têm. e vamos aí inserir também duas técnicas do portfólio exclusivo Fada, que é desenvolvido por nós aqui na academia e pelos seus seguidores em todo o país. Mais uma vez, obrigado, Fábio Kipadial. Espero que vocês gostem aí da nossa apresentação. Fábio Kipadial. Uma técnica de chave de articulação. Arminlock Fantage. Tirou a lapela. O Arminlock Fábio é na lapela. Na lapela. Exibição. O Arminlock Fábio é na lapela. Interessante. Pera pega de surpresa. Estou montado aqui. Dou uma enganchada no tornozelo. No pé aqui, ó. O macete está aqui. Nessa pegada aqui com o pé. E eu preciso ficar em pé rápido. Preciso ficar em pé rápido. Aqui eu já causo lesão no joelho, lesão no tornozelo. Se eu quero ser mais contundente, que não é a característica nossa, eu abordo o pé aqui, ó. E puxo. Aí já era. Melhor que aguentou um pouquinho aqui mais. Arminlock. Mestre Alexandre, mestre Hélio Fada, Renan, poxa, que prazer ter essa conexão com vocês, tanto eu quanto o Fábio, representando o canal aqui. A gente se sente muito grato e feliz por ter essa conexão com vocês do Jiu Jitsu Fada, com vocês como pessoas também, que são extremamente dedicadas e bacanas. Então, realmente, fica aí meu agradecimento pela essa tarde de hoje, que a gente está passando aqui, gravando, trazendo alguns, alguns conteúdos inéditos. a visita pelo bairro, entrando pela porta, subindo as escadas, aliás, que é algo que eu não tinha visto antes, mostrando aí técnicas executadas pelo grande mestre Hélio, também, nem se fala, né? E tendo a palavra de vocês aí contribuindo pra gente aí, pra toda essa comunidade. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado. Nós te agradecemos em nome da Academia Fada, o mestre Hélio quer dar um abraço a vocês aqui. Pera aí. Um beijo, obrigado, galera. Bom, quero agradecer pelo carinho, pela amizade e, realmente, nós ficamos muito felizes, muito satisfeitos em trabalhar com vocês e espero que muito em breve estejamos de volta pra realizar mais uma apresentação e difundirmos esse jujitsu, esse jujitsu de Fada e honrarmos o nome da família e o nome dos nossos antepassados, Osvaldo, Xandu, Humberto e Fada. Certo? Uma boa semana pra vocês, tudo de bom. Forte abraço a todos. Grande abraço, mestre. Fábio Kiu e Sandro Padial, é sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? Obrigado mais uma vez pelo convite aí. Como sempre, a gente aí honrando o nome Fada, o nome do Osvaldo Fada, o nome do meu primo, o Hélio Fada, tá? Prazer imenso, um grande abraço pra todos vocês. Obrigado, Renan, um abraço. Obrigado, Renan. Tchau. 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 E aí